É comum pensar que apenas aqueles que enfrentaram o sofrimento podem se tornar curadores. No entanto, muitas pessoas passam por dificuldades sem desenvolver essa capacidade. A verdadeira cura ocorre quando alguém supera seu próprio sofrimento e cicatriza suas feridas. É um processo de amadurecimento psicológico, no qual cada indivíduo deve explorar as razões profundas de seu sofrimento. Ao fazer isso, não apenas encontram o significado de suas dores, mas também descobrem o propósito de suas vidas. O curador ferido é o arquétipo do eu, uma de suas características mais difundidas, e está na base de todos os procedimentos de cura genuínos. Carl Jung, renomado psicólogo suíço, introduziu o conceito do médico ferido, embora a expressão curador ferido seja frequentemente utilizada. Jung enfatizou que ele próprio não se via como alguém capaz de conceder a cura a seus pacientes. A verdadeira cura é um processo individual que emerge do interior do próprio indivíduo, um aspecto essencial daquilo que Jung denominou individuação. A cura não é algo que possa ser simplesmente imposto por um terapeuta, mas sim algo que deve crescer organicamente dentro do indivíduo que carrega as feridas. Mas, enquanto permanecemos presos ao sentimento de sermos vítimas, amargurados e ressentidos em relação às nossas feridas, buscando evitá-las, permanecemos vinculados a elas de forma neurótica. Isso contrasta com o sofrimento autêntico do curador ferido, que passa por um processo de purificação. A ferida pode ser destrutiva ou transformadora, dependendo de como a encaramos. A história de Apolo, o deus grego que pode curar, mas também causar doenças, e de seu filho Quiron, um curador habilidoso que não pôde curar sua própria ferida, ilustra a ideia de que a verdadeira cura está muitas vezes enraizada na aceitação das próprias feridas. Mas, Quiron tornou-se lendário justamente devido ao seu ferimento, destacando a ideia de que a chave para a cura reside dentro da própria ferida, contendo o remédio para a verdadeira saúde. A nobreza de Quiron é evidente em sua história. Quando trocou sua imortalidade pela vida de Prometeu, o titã que deu o fogo à humanidade, simbolizando a consciência. Isso ilustra como a consciência, embora traumática, é um presente valioso. Quiron sofreu o castigo destinado a Prometeu, sendo depois imortalizado na constelação de Centauro. Ele representa uma ferida imortal que não pode ser curada, mas também é a fonte potencial de grande poder de cura para os outros. Essa imagem é semelhante à história de Cristo na Bíblia, onde ele voluntariamente aceitou o sofrimento. Ambos são curadores feridos, combinando saúde e sofrimento, como mencionado por São Paulo com o espinho na carne. Na Grécia Antiga, os templos de Asclepio, conhecidos como Asclepieia, ofereciam cura física e espiritual. Os pacientes passavam por rituais de purificação e terapeutas os orientavam. Eles dormiam em câmaras, esperando por sonhos que trariam cura, uma prática teúrgica de busca de um encontro divino. Nesses sonhos, Asclepio era frequentemente retratado aplicando curas, simbolizando a conexão entre a divindade e a cura. Nos dormitórios do templo de Asclepio, cobras não venenosas, conhecidas como cobras de Esculápio em homenagem ao deus da cura, deslizavam pelo chão livremente. Para os gregos, as cobras eram seres sagrados associados à sabedoria, cura e ressurreição, simbolizando a profunda conexão entre morte e renascimento. A experiência no templo era única. Os pacientes passavam a noite no local mais sagrado e seus sonhos eram registrados. Se Asclepio aparecesse nos sonhos, era considerado o próprio evento de cura. Diferentemente do oráculo de Delfos, onde as profecias eram dadas pelo oráculo, em Epidauro, o paciente tinha sua própria visão curativa. O sonho era, por assim dizer, o próprio ato de cura. Posteriormente, os sonhos e visões eram relatados a terapeutas que prescreviam um processo de cura, incluindo banhos e exercícios. Pode-se considerar isso como um dos primeiros centros de psicoterapia. Os rituais finais incluíam um hino de agradecimento ao Deus e o sacrifício de um galo, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão e da saúde sobre a doença. Esses métodos eram altamente eficazes, conforme atestam os numerosos relatos escritos por pacientes. Sócrates, em suas últimas palavras enigmáticas, mencionou a dívida de um galo a Asclepio, agradecendo por curá-lo da doença da vida pela cura da morte. Isso ilustra o papel de Asclepio em proporcionar alívio a quem ainda não está pronto para a morte, permitindo tempo para cuidar da saúde da alma e preparar-se para o inevitável. A morte é vista como o grande equalizador e Asclepio oferece a oportunidade de se preparar para ela. A coroa de ouro na cabeça de Asclepio, que simboliza o sol, destaca o papel do médico Asclepíades, os seguidores de Asclepio, que tinham um conhecimento intuitivo e prático sobre a doença e a recuperação. Esse conhecimento se transformava em uma verdadeira arte de cura, adquirida através da observação, prática e treinamento, e representava uma conexão única com as profundezas do processo de cura. A doença e a cura não são opostos, mas antes aspectos inseparáveis de um processo mais profundo, que está a ser revelado através da sua interação. O curador semelhante ao sol simboliza que, assim como a luz autogerada do sol, a fonte última de nossa cura pode ser encontrada dentro de nós mesmos. Para Friedrich Nietzsche, uma morte natural não deve ser lamentada, mas celebrada. Ele escreve, Muitos morrem tarde demais e alguns morrem cedo demais. A doutrina ainda soa estranha. Morra na hora certa. Na verdade, como poderia a pessoa que nunca vive na hora certa morrer na hora certa? Oxalá ele nunca tivesse nascido. Assim aconselho o supérfluo. Todos consideram a morte importante, mas a morte ainda não é uma festa. Ainda não se aprendeu a consagrar as mais belas festas. Eu lhe mostro a morte consumada que se torna um aguilhão e uma promessa para os vivos. O consumado morre a sua morte, vitorioso, rodeado de quem espera e promete. Assim, deveríamos aprender a morrer. E não deveria haver nenhum festival onde tal pessoa moribunda não fizesse juramentos com os vivos. Os gregos viam a velhice não como uma fase da vida, mas como uma transição entre a vida e a morte. Para Carl Jung, essa fase era tão significativa psicologicamente quanto o nascimento. A negação da morte, de acordo com Jung, só leva ao aumento das neuroses, pois a morte é inevitável, e lutar contra ela equivale a lutar contra a própria vida. Assim como os jovens precisam aprender a viver, os idosos precisam aceitar a morte como uma realidade. Para fazer isso, é essencial ter um mito pessoal, que é construído através da introspecção por meio de sonhos, imaginação ativa, intuições e sincronicidades, permitindo uma compreensão mais profunda de sua própria vida e relação com a morte, Jung escreve. A morte é um interesse importante, especialmente para uma pessoa idosa. Uma pergunta categórica está sendo feita a ele, e ele tem a obrigação de respondê-la. Para este fim, ele deveria ter um mito sobre a morte, pois a razão não lhe mostra nada além do poço escuro em que ele está descendo. O mito, contudo, pode evocar-lhe outras imagens, imagens úteis e enriquecedoras da vida na terra dos mortos, se ele acredita neles ou os cumprimenta com alguma credibilidade, ele está tão certo ou tão errado quanto alguém que não acredita neles. Mas enquanto o homem que se desespera marcha em direção ao nada, aquele que depositou sua fé no arquétipo segue os rastros da vida e vive até a morte. Ambos, é certo, permanecem na incerteza, mas um vive contra os seus instintos, o outro com eles. A psicologia de Jung é fortemente fundamentada na ideia de que existem conflitos internos na mente humana, que são representados por oposições psíquicas. É a tensão entre esses opostos que contribui para a nossa totalidade psicológica. Jung introduziu o princípio enantiodrômico, que se refere à virada dos opostos, como um caminho em direção ao desenvolvimento do eu. Ele descreve duas fases distintas na vida humana. A primeira fase, em que nossa atenção está voltada para o mundo externo, e a segunda fase, que ocorre na meia-idade, na qual nossa atenção se volta para o mundo interno. A individuação, conceito central em sua teoria, envolve a reconciliação dessas duas fases, buscando uma harmonia entre a vida interior e exterior, permitindo o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Aprendemos com nossas próprias experiências de feridas e precisamos reconhecer que a fantasia de uma vida sem ferimentos ou uma saúde perfeita é ilusória. Muitas vezes, as pessoas escolhem profissões de ajuda devido às suas próprias feridas pessoais, como uma infância disfuncional, abuso ou complexo de inferioridade. Eles buscam se curar e, ao mesmo tempo, ajudar os outros em seus processos de cura. Psicologicamente, todos nós desempenhamos um papel de compensação em nossas vidas. Por exemplo, alguém com baixa autoestima pode parecer extremamente confiante e uma pessoa que duvida de sua inteligência pode se dedicar intensamente ao aprendizado e ao compartilhamento de conhecimento. Essas ações representam a persona, nossa máscara social que apresentamos com os outros, compensando o que está na sombra, ou seja, as partes não reconhecidas de nós mesmos. Quando a compensação se torna excessiva, podemos agir em oposição ao que realmente sentimos, escondendo nossos problemas não resolvidos. Isso resulta em uma sombra mais profunda e obscura. Uma infância traumática pode levar à compulsão à repetição, um padrão inconsciente de repetir eventos traumáticos, muitas vezes manifestado em diferentes relacionamentos. Cada repetição torna o problema mais complexo. No entanto, nosso inconsciente tenta nos curar, trazendo essas situações como oportunidades para abordar os padrões subjacentes e transformar o sofrimento em crescimento e cura. O impacto de nossas feridas inicia uma jornada em busca de nossa essência, sendo um evento profundamente significativo, com um caráter luminoso. É por meio de nossas imperfeições que a luz penetra em nossa vida. A nossa fragmentação interna é, na verdade, a porta de entrada para o reino transpessoal e arquetípico, onde encontramos padrões mestres e a orientação definitiva que nos conduz à infinita sabedoria do eu. A ideia universal e arquetípica de que algo deve se romper para que a individuação ocorra expressa a noção de que a destruição é muitas vezes um pré-requisito para o nascimento do eu. O sofrimento não é apenas pessoal, mas muitas vezes coletivo, indicando que não estamos sofrendo apenas por nós mesmos, mas também pelo espírito da época. A conexão entre o microcosmo e o macrocosmo sugere que, ao nos transformarmos, transformamos o mundo, e ao transformar o mundo, nos transformamos em nós mesmos. Essa percepção leva a uma expansão da consciência. O arquétipo do curador ferido simboliza uma forma de consciência capaz de abranger simultaneamente os opostos, permitindo-nos reconhecer e integrar nossa ferida e nossa totalidade de maneira harmoniosa. Os maiores e mais importantes problemas da vida são todos, em certo sentido, insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, mas apenas superados. Muito obrigado por sua atenção. Se gostou deste vídeo, nos ajude dando o seu like. E inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!